Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Gamer Coffee Break e mais uma Gameplay. Agora, essa aqui é de Batman Arkham Knight, tá rolando aqui uma pancadaria no jogo. Aí tem a participação do Asa Noturna, que é o Robin, no esconderijo do Pinguim. E pra quem me acompanha e tem assistido os vídeos aí de Titanfall, os vídeos que eu tenho trazido pro canal, tenho falado dos jogos que eu tenho jogado. E esse aqui é um jogo que eu tô jogando muito, tô curtindo demais a história. Nesse momento eu tô por volta de 35% da história. É um jogo muito completo, um jogo muito bem feito, assim como todos os outros da série, né? É um jogo que tá sensacional. Ainda falta muita coisa pra fazer, as missões secundárias também, que eu pretendo fazer bastante, antes de partir pro próximo jogo. E os próximos jogos que eu vou começar a jogar, galera, é The Witcher 3, que eu já tenho aqui preparado. Também eu vou começar um jogo que eu tenho muito tempo pra jogar, eu não comecei Shadow of Mordor. Comprei ele no final do ano passado, ainda não comecei a jogar, eu vou começar agora. Então esse Inicidiano foi muito complicado pra mim. Jogos pra jogar pra terminar, que estavam inacabados. A minha mudança pra Portugal. Enfim, uma casa nova pra mobiliar, pra construir. Tudo isso, uma mudança de país, foi muito cansativo pra mim. E fui aos poucos aí trazendo os jogos, trazendo gameplays. Não deixei o canal em nenhum momento parado. Então isso é bacana. Pelo menos eu trouxe conteúdos variados, diferentes. E agora eu tô focando mais em gameplays. Focando mais em me divertir. Deixando, não deixando de jogar, deixando os jogos de lado, como eu fazia antigamente. Às vezes fazendo muitas outras coisas. E as gameplays ficavam de lado. Agora eu tô trazendo aqui as gameplays. Então, olha que sensacional. As batalhas, as lutas desse jogo são épicas. Uma atrás da outra você vai aprendendo novas habilidades. Vai interagindo. Tem os combos também com outros personagens. Isso é bem legal. É um jogo muito, muito bom mesmo. Então fica a dica. Você que não jogou ainda, pode comprar. Cara, por mais que esteja um pouco caro, né. A gente sabe que os jogos aí por conta do dólar estão um pouquinho alto, salgado. Mas vale a pena você comprar, tenho toda a certeza. Não me arrependo. Então, jogaço, cara. Jogaço mesmo. Vai rolar mais um pouquinho da gameplay. Vocês vão conferir aí. E até comentando os próximos jogos. Eu vou começar The Witcher, mas não sei se eu vou trazer alguma coisa pro canal. Mês que vem tem jogos pra sair também. Mas não sei se eu vou comprá-lo de cara. Acho que talvez eu vou dar um tempinho. Porque tem alguns jogos pra terminar, pra finalizar ainda, né. Que é o caso de Batman e os outros. E vou continuar com o Trove também, tá. Então, não se esqueçam de assistir as gameplays de Trove. E comentem aí vocês o que vocês estão jogando no momento. Quais jogos vocês estão jogando. Comentem aí pra eu saber. Se tiver algum jogo que a gente possa jogar junto. Eu tô jogando muito no Xbox One. Então, a minha Gamertag no Xbox One é Bruno Cunha GCB. Que é Bruno Cunha de Gamer Coffee Break. Então, Bruno Cunha GCB. Adiciona lá pra gente poder jogar junto. Vários jogos que eu tenho pra jogar. BF, Beth Shared Line, Titanfall, enfim. Vamos ver que jogo que a gente tem em comum. E a gente faz alguma gameplay também. Até talvez pro canal. Mas, comenta aí pra eu saber quais jogos vocês tem. Quais jogos vocês estão jogando. Mesmo que você não tenha Xbox One. No PC, Playstation 4, 360, PS3, enfim. Comenta aí quais jogos vocês tem jogado. E vamos em frente, cara. Tenho muita coisa pra fazer aqui pro canal diferente. Não quero deixar o Gamer de lado. Quero continuar trazendo aí essas gameplays. Mas, nesse momento, vão continuar as de Trove. Vão continuar as de Titanfall. Algumas de Batman. Outras aleatórias. E é bem possível que isso continue com mais frequência no canal. A gente não sabe aí o que vem pro final do ano. De lançamento. Os jogos que volte ou comece a jogar. E aí, o que for rolando. Eu vou trazendo pra vocês aqui. Pra vocês poderem também acompanhar. Mas, é isso. Espero que vocês tenham curtido essa gameplay de Batman Arkham Knight. Foi bacana. O jogo, tô curtindo demais. Vou continuar jogando. Então, curtiu, deixa um like aí pra eu saber. Comenta abaixo. E é novo no canal. Inscreva-se. Espero vocês no próximo Gamer Coffee Break. Até mais. Tchau, tchau.